Fala galerinha do YouTube, beleza? É, olha quem tá por aqui, negócio de melhor Você não falou quem tá na MP mais top, cadê? Negócio de Rato, você não falou isso não Legal, você tá doido, será que tá top? Editor, olha aqui, bora, negócio de editor Editor das contas, você não colocou o editor É o editor Ih, você não colocou o Google Não, isso nada Fala galerinha do YouTube, beleza? Deberar por aqui no canal Longchirona, não é nada Será que hoje tá qualificado? Negócio de Actos Você não colocou o Actos que o editor que editou pra nós não, você tá doido, hein? É, me salve aí do editor Ih, por ter feito O carrão mais top pra galera acelerar Tá aí na descrição aí o download É nada E o container aqui, será que tá top? Negócio de Alberships Eu não coloquei a transportadora não, é, é, é É, barca, né, você não vai saber É nada, né, pro editor Determinando ali, negócio de esqui O pack de esqui Tá com o GTS É nada Que daqui o dia chega É só ter fé Gostinho pra galera Aqui, semana que vem Vai ter o pack de esqui Então, né Dizendo o editor Que semana que vem sai É só ter fé Um grande ser aí também, galera Um salve pra toda galera aí Que curte esse canal Especial treino de inscritos Eu tô pensando como é que vai ser Daqui o Gino chega É, é, é só ter fé Vê o que alguém tá com aí Não sei como é que vai ser ainda Talvez é ao vivo ou não Vamos ver, né Deixa eu ir sugestão Especial treino de inscritos Por favor, galera E aqui atrás Será que tá top? Senta branquinha ali O carro Ou é nada Será que tá top o carro? Galera do vapor É o que liga Vambora, né, tio Gostou de descarrega ali Daqui a pouco É nada Um salve também pro povo Que joga com o Nozin Que jogou com nós Galera, quem quiser jogar com o Nozin Terceiro dia de Flogueira Vou fazer daqui o dia também Entra no grupo aí Na descrição do vídeo também É E é isso aí, galera Deixa aí a sugestão aí Especial treino de inscrito Comenta aí, falou? Se quiser que eu faça outros vídeos aí É só deixar nos comentários Falou, galera Tudo de bom Tchau Tchau